Enquanto o mundo aguarda para amanhã um teaser trailer de Homem-Aranha No Way Home, é claro, é claro que esse trailer já teria vazado. Mas será que vazou mesmo? Olá, sociedade de consumo pop! Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Benchotto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer, qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações, assim que o novo vídeo é postado nesse canal, tem vídeo todo dia. E se você quiser mandar link, mandar notícia, mandar umas fofocas aí para comentar, manda no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar, assim como vocês fizeram e me mandaram aí que as vésperas do primeiro trailer do Homem-Aranha 3, que tem o nome em inglês de No Way Home, algo como sem escapatória ou sem saída, vazou o trailer. Alguém que trabalha num cinema, diz que já viu o trailer, que o trailer já chegou para exibir e que está arriscando seu emprego, abrindo uma conta do Twitter e para poder vazar a história do trailer. Só que além de palavras, ele vazou duas fotos, que confortavelmente não são do trailer. São, seria o letreiro, o letreiro do nome do filme e também daquele que fica no final lá, confira a taxa de classificação indicativa nos cinemas. Aí que começa, né? Aí a gente começa a verificar. Olha, eu sei que tem gente que trabalha em cinema, inclusive algumas pessoas até seguem o canal. E eles recebem, veem realmente antes da hora. Pessoal que trabalha com dublagem, com bota-legenda. Alguém já assistiu. Se é que vai sair amanhã, né? Vamos falar isso daqui a pouco. O fato é que... Aí tudo bem, o cara abriu um Twitter para falar do vazamento. Beleza, tem muita gente que já viu. Para descobrir quem vazou é mais difícil. O problema é que não coloca imagem, né? Não coloca imagem... Se aparecesse uma foto, uma imagem que a gente não viu ainda, que ninguém viu, aí poderia ser mais, né? Mais verídico. Mas é só o título, que qualquer pessoa consegue fazer no Photoshop e tirar foto do monitor. Vai ficar igualzinho tela de cinema. Não vai ser difícil fazer. E aí começam outras coisas um pouco estranhas. Como, por exemplo, o título. O título, em português, seria... Não alar para voltar. Eu achei bonitinho que ele rima. Isso é legal. Mas não alar para voltar é gigante. Por que não sem lar para voltar, por exemplo? Mas é muito grande. Inclusive a hashtag no final fica um pouco ridícula, porque fica... Hashtag Homem-Aranha não alar para voltar. Só a hashtag é metade do seu tweet. As cores também estão erradas. Não são as cores que já apareceram em outros materiais promocionais, que tá entre azul e vermelho. Escolheram uma coisa verde e roxa. Que é para fazer, assim... Que é para fazer uma citação ao Duende Verde. Para forçar uma barra que o Duende Verde tá nesse trailer. O cara tomou esse cuidado. E durante a descrição do trailer... Aí vale tudo, né? Aí o teclado aceita qualquer coisa. E o cara respondeu um monte de perguntas. E respondeu algumas coisas que a gente pode analisar aqui. Por exemplo... O Doutor Estranho aparece quase o trailer todo. Peter tá morando na rua. O teaser começa com o Peter dentro de um estabelecimento. Ele pega comida. Aí ele deve ter visto aquele pedacinho de filmagem que vazou do Peter indo numa loja de... Uma padaria. E ele usou aquilo ali e falou assim... Não, eu vou colocar isso aqui no trailer porque vai ficar mais... As pessoas vão relacionar com uma coisa real. E vai parecer que é de verdade. Ele pega comida e foge para um beco. Mostra o cara do jornal falando dele. E ele está num galpão abandonado. Daí mostra a tia dele chorando. Aí ele faz uma conexão com o galpão que já apareceu também. Com a tia May chorando. Peter está sendo procurado pelo FBI. Por assassinato. Tem uma cena bem rápida de policiais invadindo a casa com a tia dele dentro assustada. O filme tá... Tá pesado. Pelo que o trailer dá a entender, o Peter aqui se entrega. Tá bem sério o que tá rolando. Nem parece o Peter. Porque tá o tempo todo sério. Então o cara tá querendo aqui o... O Zack Snyder dirigindo o Homem-Aranha. Gente, não tem o Demolidor. Bom, pelo menos isso aí, né? Não tem o Tobey nem o Andrew no teaser. Iiiiih... O filme eu ainda não assisti. Assim como vocês. Calma aí. Deixaram claro no trailer que o Abutre e o Escorpião lá fugiram na cadeia. Tem uma cena deles falando com o mistério sobre ir atrás do Peter. E o Abutre meio que diz que ele é peixe pequeno. O Escorpião invade a cena do tribunal e luta com o Peter lá dentro pelas cenas que eu vi. Pois o trailer tá ficando longo. O cara falou que tem dois minutos e meio de trailer. Dois minutos e meio. Tem traje novo do Spider-Man? Não. Aparece só o Peter. Iiiih... Vai ser igual o Multiferro 3. Pergunta. Quais são os vilões? O Abutre voltou. O que parece ser o Escorpião. Mistério. Tá de volta. E apareceu o Duende Verde Antigo. Falei que ele meteu o Duende Verde Antigo por causa das cores? Falei. Tem uma coisa relacionada ao multiverso no trailer. O trailer fala mais dele ser responsável pelo que ocorreu. Mas falam sutilmente do multiverso quando cita a feiticeira no final com o Duende Verde. Ela fala que tá sendo procurada. Ela até fala da feiticeira Escalate. E diz que ela não está nesse plano universo, se eu lembro direito. Tem cena da MJ com o Peter? Ele se beijando no galpão. Tinha que ser no galpão, né? É um cenário que a gente conhece. Mas você não disse que tinha 3 de 5 cenas? Tem algo sobre o multiverso? Dá a entender que rolou algo no multiverso sim. Porque o Doutor Estranho fala que a feiticeira está sendo procurada numa conversa com o Peter e os amigos. No final, o Duende Verde fala que o Peter não é o Homem-Aranha que ele conhece. Ai, ai, tá aqui. Não há lar para voltar. Trailer do Homem-Aranha. Muita gente levantando. Que pode ser agora, amanhã, porque é aniversário do Tom Holland. E casa com o período que geralmente é lançado o primeiro trailer do Homem-Aranha. Os dois primeiros filmes foram lançados em julho. No feriado de 9 de julho. O primeiro trailer saiu em dezembro do primeiro filme. O segundo já saiu em janeiro. Tá certo que as produções atrasaram um pouco. Pode ser que as coisas estejam mais corridas. Pode ser que não sejam esses seis meses de buraco que a gente viu nos outros filmes. Porque a situação não é a mesma mais. Porém, eu sempre insisti aqui que vem Viúva Negra e Loki por aí. E seria bom eles lançarem esse trailer antes desses dois filmes. Antes dos últimos trailers desse filme, dessa série. Para não ficar muito garrafada. O momento ideal é esse. O aniversário do Tom Holland é uma coisa legal. Já que fizeram com o Shang-Chi e deu certo. Deu um vídeo espontâneo. O trailer tá mostrando muito. Não tá mostrando o Tom Aguero e o Andrew Gaffer? Tudo bem, não tá mostrando. Mas mostra o Doutor Estranho. Ele fala que o Doutor Estranho tá no trailer inteiro. Mostra o Feiticeiro Escarlate falando. Então, cara. Tô achando que esse trailer tá muito fanfic. Aí fala que não parece o Demolidor, mas parece o que parece ser o Matt Burdock no fundo. Aí é uma imagem borrada? Como é que é esse negócio? Eu acho que... Depois ele falou que o patrão dele veio trazer o pôster. Mas como assim o pôster? Já tem pôster no Brasil? Meu patrão veio buscar o pôster e eu quero que ele me perdeu de vez. Não tô confiando. Eu tô achando que isso é invenção. É muito fácil fazer o que ele fez. É muito fácil. Não tem nada substancial. E que diria que, sem dúvida, tá rolando um vazamento. Essa obsessão de ter o nome Home é da trilogia americana. No Brasil teve casa em um filme, lar no outro. Então não tem essa... Eles não têm, aqui no Brasil, essa obrigação de usar o nome casa ou lar de novo. Porque já trocou uma vez. Não há lar para voltar. É estranho. É esquisito. A hashtag ficou mais esquisita ainda. Que era pra comprovar o vazamento, só confunde mais ainda. Logo... Sei lá. Sei lá. Não vou zoar muito, não. Porque vai que é. Mas, ó... Eu acho que amanhã no babo e ar bobeado não tem nem treino. O Ahora Skyler, que é um insider, ele disse que não vai sair amanhã, não. Que é só do que há duas semanas junto com o Peter Rabbit. Então vai ser o Peter Spider e o Peter Rabbit juntos. Vamos aguardar. E você, o que você achou desses vazamentos? O que você achou desse... Desse trailer? Esse trailer parece um filme, né? Acontece muita coisa pra um trailer. Geralmente o trailer dá uma pistazinha muito sutil do que vai acontecer. Esse trailer tá contando bastante história, se ele for verdadeiro. O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários. Estaremos de volta com mais vídeos aqui no 4 Coisas em breve. E não vá embora, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você continuar atualizado no conteúdo. Escolhe um. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.